Aconteceu neste sábado, 15, na Urbiz 1, em Ionápolis, o aniversário do Bar do Vado. A festa começou com a animação do cantor Sam Wagner. Fala galera de Ionápolis, tô aqui com a galera do Xarope. Satisfação imensa estar aqui participando desse momento único do meu parceiro Vado. Obrigado aí pelo convite de estar fazendo esse evento pra você aqui. Cara, muito bom, um presente depois de dois anos ter essa festa. Vado é uma pessoa sensacional, a gente quer ir da cidade. Não poderíamos deixar de prestigiar essa grande festa, muito bom. Alô Vado, prazerzão, obrigado pelo convite. Galera linda, casa cheia daquele jeito, o Xarope. Daniel Sade Vado, mais um ano aí, fazendo parte desse evento. Muito obrigado pelo convite, meu parceiro, meu amigo e meu vizinho de bairro, né? Alô Vado, tamo junto, misturado. Porra velho, é um prazer estar aqui em um dos bar mais bem conceituados da cidade. E sem sombra de dúvidas, voltando com aquele ar da graça, que aqui no Bar do Vado consegue ter sempre, com a galera de Ionápolis, a galera que precisa os melhores eventos. E é isso, a cidade feliz, todo mundo feliz. E vamos seguir que a pandemia acabou. O Vado tá de parabéns aí, um evento maravilhoso, velho.